Ladies and gentlemen, hoje é dia de maldade, meu caroto, sim, vamos esticar os dedinhos com seu amigo Jorge, Jorge Vecnaum, sim, meu caroto, esta frase que vou te passar é para acabar com a honra, a dignidade do seu amiguinho, e a tonalidade desse pecking track, você já sabe, é me, porque me, me é do devil, sim, meu caroto A dignidade do seu amiguinho Que beleza, meu querido? Vamos aqui, vários fragmentos, um suíço, 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 um suíço Veja só, veja aqui meu querido, você vai tocar aqui a 12, 17, 14, 12 e 17, beleza, então a sacada é assim, é, vamos dar uma sacada aqui na palhetada, sempre você identificar os movimentos, não vai ver, não vai ver meu caro, então a primeira ideia, vou esconder a palhetada, assim você não vê, certo meu querido? Depois que você pegou esse fragmento, a próxima ideia, é muito parecido, certo, porém eu tiro a nota Dó, que é uma voz de luz, e coloco a nota 5, Na verdade, esse já é um fragmento, que você pode improvisar, Sim, você já acaba com a dignidade, o menino fica te olhando, você tá, sim, ferindo, quando ele te olha, Você, você acaba com, com toda a esperança dele, vamos para mais um fragmento Este fragmento é exatamente igual ao primeiro, ó E aqui você já tem uma outra ideia de frase, né, vem com o bendy, Certo meu querido, agora se você quer, agora mais um fragmento, você notou que essa parte aqui eu faço, Sim, nós vamos eliminar a nota Dó, então de forma lenta, E aqui você tem uma ideia monstruosa, para você, humilhar o seu amigo, Toca forte meu querido, Mickey the Devil Mickey the Devil 편 Sim, Jorge, o velho, o espírito do mal, me ajudando a desenvolver a sua técnica, maligna, sim, do criador, do brulho, sim, Este é o Gabriel do Jorge, vem com o pai, meu garoto, vem com o pai, Jorge, o vacão.